Ora, será que Deus iria pegar um satanás, um ser, que prende os seus filhos, que leva para o inferno, e depois iria soltar ele mil anos, para ele cometer a mesma atrocidade? Sinto muito religião, esse não é o meu Deus. Isso é o que vocês criaram, um ser para colocar medo em mim, nas pessoas, e nós ficamos servindo a vocês, que Deus jamais faria isso, você como homem não faria isso? Se você soubesse que a porta da tua casa está aberta, e o ladrão entrou, roubou tudo, você compraria tudo novo, passaria um período de tempo e ia deixar a porta aberta para ele roubar de novo? Claro que não, então, satanás aqui, é alguém, vou ler até o versículo de número 10, olha lá, quando porém se completarem os mil anos, satanás será sol da sua prisão, 8, 8, 8, e sairá a seduzir as nações, que há nos quanto canto da terra, leia comigo, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número dessas é como a areia do mar, leia a expressão, Gog e Magog, volta Miguel, será que você está sol também mil anos? Leia, Gog e Magog, 9, 9, 9, 9, 9, marcharão então pela superfície da terra, e se tiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida, a cidade querida que João está relatando aqui, é o Rio de Janeiro que continua lindo? é Bogotá, a cidade querida que você entende que era Yahushalã, no hebraico, ou então Jerusalém, você entende que a cidade querida, e o acampamento dos santos, era o templo, era o local onde os santos se reuniam, e a cidade querida era Jerusalém, você entende assim? sim, tá, desceu porém fogo do céu e os consumiu, 10, 10, 10, que é isso aqui meu amado? isso tudo está coisado, satanás está solto aqui mil anos, então diz que o diabo, o opositor, o acusador, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, você entende que o lago de fogo, já estudamos, já falamos sobre isso, era uma alusão ao Geena, aonde os assassinos eram lançados, então ele diz, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo em chove, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, tudo isso é uma linguagem que já explicamos em vários vídeos, lago de fogo, o destino do perverso, tem um estudo assim, agora preste atenção, volte o 7 Miguel, já vou terminar, calma aí, segura aí, volte o 7, quando porém se completarem os mil anos, satanás será solto da sua prisão, 8, 8, e sairá a seduzir as nações que há no quatro cantos da terra, Gog e Magog, ele sairá a fim de reunir-as para peleja, o número dessas é com a areia do mar, quem é aquele satanás que seria solto num dia? leia, porque isto, não é como os pastores, uma profecia para o futuro, isto era o cumprimento de uma profecia que iria acontecer naqueles dias, leia, Ezequiel capítulo 38, versículo 14 e 20, veja as mesmas expressões, então, Ezequiel foi escrito antes, o que Ezequiel escreveu em 38, no capítulo 38, estaria acontecendo nos dias de João que estava na ilha de Pátimos, e João estava escrevendo às sete igrejas da Ásia, o cumprimento desta profecia, leia, portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso, naquele dia, quando o meu povo do Brasil, da Espanha, o meu povo de Israel, habitar seguro, não o saberás tu? Olha ele falando com o satanás. Uai, seu app de vídeos curtos.